A delegada titular da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher, Roseli Molina. Nós iniciamos 2014, doutora, com algumas ocorrências graves, tendo como vítima a mulher. Em 2013, quantos boletins de ocorrência foram registrados e, deste total, quantos homens foram presos? Bom dia, é um prazer recebê-la neste 2014 aqui no Tribuna Livre. Bom dia, o prazer é meu. A Polícia Civil fica muito feliz de poder estar divulgando o seu trabalho e mostrando para a população o quanto é feito em prol da sociedade, em prol das mulheres. Nós registramos no ano de 2012 5.550 boletins de ocorrência e fechamos 2013 com 5.640. Desse total, muitos, obviamente, não são... os boletins de ocorrência não se transformam em inquérito policial. Muitos... existem as ações onde a mulher depende da representação dela, depende da vontade dela. Então, muitos casos, uma média de 800 casos, nós encaminhamos ao Poder Judiciário sem que a vítima tivesse interesse em dar continuidade ao procedimento. Encaminhamos 3.022 inquéritos policiais relatados e lavramos, nesse período, quase 400 inquéritos. 383, digo, flagrantes. Então, só de flagrante foram presos mais de 300 homens. Isso significa quase um por mês. Fora isso, tivemos os mandados de prisão, né? Onde a delegacia representa pela prisão preventiva e esse mandado sai. Então, o número realmente é muito grande. Bem, a senhora falou com relação ao flagrante. Mas se fala muito hoje na Lei Maria da Penha, não é? Que é importante, que a mulher precisa ir à delegacia, precisa denunciar. O que mudou realmente com a Lei Maria da Penha? Hoje está mais fácil colocar a pessoa que agride a mulher na cadeia? Sem dúvida nenhuma, né? As estatísticas mostram que antes da Lei Maria da Penha, a média de registros era 1.600, em 2005, por exemplo, 2.400 B.O.s. Com o advento da lei, isso já pulou para 4.000 B.O.s. Então, significa que as mulheres tomaram conhecimento da lei e viram que ela poderia dar alguma efetividade e resolver os seus problemas. Todos os casos que envolvem a Maria da Penha, principalmente agora, depois do entendimento do Supremo Tribunal Federal, em 2012, eles são julgados e os homens efetivamente condenados. Houve um período em que se confundia a Lei Maria da Penha com outras legislações e se fazia apenas uma transação penal, uma cesta básica, tudo isso aí já passou e hoje se sabe que no nosso país só duas coisas efetivamente levam o homem à cadeia. A primeira delas é o não pagamento de pensão alimentícia e a segunda é a Lei Maria da Penha. Então, o empenho da Delegacia da Mulher é para que as mulheres procurem saber dos seus direitos, para que o Estado, através da Polícia Civil, possa agir. Então, a lei é boa, é uma das três melhores leis do mundo, mas basta que ela tenha efetividade, basta que a gente saiba utilizar os mecanismos que ela traz, que por sinal são mecanismos muito positivos no enfrentamento à violência contra a mulher. Mas, doutora, a Lei Maria da Penha não agrava o crime, por exemplo. Se você, no caso do homicídio, você matar, o homem matar a mulher dele e matar uma outra pessoa qualquer, a penalidade é a mesma, quer dizer, não agrava o crime? Não, tem um agravante, sim. Inclusive, existe um projeto, após aquela leva de CPMI's que foram feitas nos Estados, inclusive aqui em Mato Grosso do Sul, uma das recomendações é se transformar o crime de homicídio, aliás, fazer um outro crime que seria o feminicídio, onde mulheres vítimas de violência doméstica, crimes de ódio, a esse crime fosse dado uma penalidade maior. Então, isso aí ainda está em trâmite, vamos ver se passa. Já que nós estamos falando de homicídio, por exemplo, o homicídio, a senhora que tem muita experiência nessa área de tratamento de delitos contra a mulher e agressão contra a mulher, o homicídio, por exemplo, os casos de homicídio, eles são antecedidos por casos de... geralmente são antecedidos por casos de outras... De agressões. De agressões e tal. Infelizmente, eu tenho visto que todos os inquéritos policiais que a gente investiga o homicídio, ele é, sim, precedido por casos de violência doméstica. Mas o importante é que são casos de violência doméstica não denunciada. Então, todas as vezes que você ouve família, familiares da vítima, amigos, vizinhos, eles relatam, ah, ela sofria violência, qualquer tipo de violência, né? A física, a moral, a psicológica, mas ela não denunciava. Então, a gente tem batido muito nessa frase que a violência doméstica, ela é gradativa e crescente. Então, aos pouquinhos, ela vai se agravando e ela culmina sempre com o homicídio. Se não dado o alerta, se não tratado antes, infelizmente, ela vai culminar no homicídio. Eu falado aqui com uma certa insistência e até com uma certa impertinência do problema da não punição à violência contra a mulher. Quer dizer, a punição leve, né? Não tem um... Eu, por exemplo, não conheço... Eu, particularmente, não conheço nenhuma pessoa que tenha sido condenada, à exceção de homicídio, é claro, que tenha sido condenada por ter estuprado uma mulher, por ter batido uma mulher, entendeu? Tem casos? Tem, sim, tem muito casos. Eu realmente não conheço pessoa condenada, mas por tido cadeia, né? É, o que acontece é que houve um período onde o número de processos era muito grande, né? Então, você veja, eu encaminho 3 mil inquéritos mês, ano, né? Nós tínhamos as duas promotorias que ofereciam as denúncias e encaminhavam ao Poder Judiciário. Só havia uma vara de violência. Então, a pauta de audiência era uma coisa extensa, né? Hoje, nós já temos duas varas, né? Então, os processos estão sendo muito mais ágeis, né? Mais céleres e aí tem conseguido a condenação. Existe até um programa da Subsecretaria da Mulher e da Promoção da Cidadania que faz um trabalho com esses agressores após condenação. Então, existe lá no fórum, né? Uma sala, um local onde é feito esse tipo de trabalho. Então, assim como a violência contra a mulher, que é um crime silencioso, né? A gente fala que é um crime que ocorre entre quatro paredes, o trabalho da gente também acaba sendo silencioso, né? Nós fazemos o inquérito, é todo um trâmite, né? É demorado, a gente tem que apurar todas as provas, encaminhar para o Poder Judiciário. Tem todo esse trâmite. Mas, ao final, felizmente, a gente tem ficado muito feliz com o resultado. Muitos homens têm sido condenados e o que é mais importante, não tem reincidido. Então, quando a gente verifica isso, é ponto positivo. E, de outro lado, também, tem o efeito pedagógico. Cada homem que é preso, ele acaba servindo de exemplo para outros, né? Para que não façam o mesmo tipo de coisa. Agora, a senhora falou... Como é que explica o aumento? Se não há reincidência, como é que explica? São casos novos? Centro casos novos? É, infelizmente, né? A primeira pergunta que fazem é isso, né? Tinha o boletim de ocorrência anterior? Tinha histórico anterior? E aí, a gente verifica, né? Que a grande maioria não tinha boletim anterior. Ou, quando tinha, tinha casos que a mulher, por exemplo, fazia um boletim de ameaça, depois se reconciliava, ia até lá e pedia para não dar continuidade. Então, essa é a pergunta, doutora. A senhora falou em reincidência. Existe, infelizmente, ainda mulheres que registram duas, três vezes, aí, depois, antes de completar os seis meses que ela precisa representar. Não, estou bem novamente com o marido, está tudo bem, eu com o companheiro, vamos deixar... E aí, continua, vem o segundo boletim, o terceiro boletim. E aí, o que fazer? Porque, já que essa pessoa está passando, né, por um tratamento, vamos dizer assim, sub-umano, com o marido batendo, o companheiro batendo, vai lá, registra o boletim, e dois, três meses depois, não, eu tenho filhos, prefiro ficar com ele, que ele sustenta a casa. Ainda existe esse tipo de pensamento. É, infelizmente, essa situação ocorre, sim, muito. E nós temos tentado fazer um trabalho com essas mulheres. Cada uma que procura unidade, dizendo que não quer dar continuidade, nós tentamos saber o porquê. Nós temos o setor psicossocial, submetemos ela a um parecer, né, da nossa psicóloga ou da nossa assistente social, para que ela explique os motivos, né, tentamos verificar, né, qual foi o convencimento dela nesse momento. E, paralelo a isso, também fazemos o encaminhamento para o Centro de Atendimento à Mulher, né, que também tem profissionais e também vão dar todo esse apoio para a mulher. Mas já não havia, doutor, uma disposição legal que tornava o crime, a violência contra a mulher, um crime de Estado que já passava direto? Quer dizer, a mulher fez a reclamação e já não podia mais voltar para isso? Sim, é aquele entendimento do Supremo Tribunal que eu falei. Mas, para crimes de ação pública incondicionada, o que é isso? São crimes que independem da vontade da vítima. O Estado toma para si a responsabilidade de apuração e punição. Então, por exemplo, crimes de lesão corporal, vias de fato, que são dos mais comuns. Agora, o crime de ameaça, por exemplo, é um crime de ação pública condicionada à representação. Então, a vítima tem o período para ir à telelegacia e falar, não, eu quero dar continuidade, eu quero representar. Mas, se ela tiver lavado porrada, aí não tem jeito, né? Aí é outro crime. É, entendeu? E ainda tem o crime de ação privada, que esse aí depende do requerimento da vítima, que é o crime de injúria, o crime de estupro, né? Então, cada caso tem que ser tratado diferentemente, né? Cada caso é um caso. E tratamos as mulheres individualmente. Por isso que existe toda essa entrevista, né? A gente faz todo um trabalho anterior com a mulher, porque ela vai nos relatando o seu dia a dia, né? Ela não chega e fala, olha, eu apanhei. Ela vai contar toda uma história, e nós é que vamos detectar, dentre essa história, a existência de um ou mais crimes. Bem, doutora Molina, se falava, há um tempo atrás, né, que a maioria dos crimes de homicídio contra a mulher é porque ou envolvia bebida alcoólica, a maioria que agredia a mulher tinha pouco estudo, mas nós vimos agora no começo do ano um pecuarista com uma médica, tirou a vida da esposa, a médica, e depois suicidou. E a médica parece que esteve na delegacia, se não um dia antes, mas próximo ao acontecido, para conversar o que ela... A senhora sabe o que ela esteve fazendo na delegacia, o que ela procurou, se ela procurou apenas um bate-papo, conhecer um pouco mais, com relação à Lei Maria da Penso, a senhora poderia explicar a respeito? Sim, infelizmente, o que você disse é uma verdade, né? A violência doméstica, ela não escolhe, não tem perfil, né? Não escolhe nível social, cultural, cor, raça, nada disso. E esse caso especificamente, chama muita atenção da unidade, porque no dia anterior, ela realmente esteve, né, para conversar com a gente, para se orientar, né? As pessoas têm que saber que a porta da violência doméstica é a delegacia da mulher. Então, as mulheres sabem que lá é um ambiente acolhedor, né? É receptivo, e principalmente, eu tenho um pessoal lá que é muito preparado, é muito treinado para dar o atendimento. E aí, essa mulher procurou a unidade para se orientar, dizendo que estava vivendo uma situação de conflito dentro da sua casa, e que o problema, a princípio, né, pelo que ela nos narrou, não era violência de nenhum dos cinco tipos que a lei Maria da Penha diz. Sim. Ela apenas tensionava se separar desse homem porque ele a atraía, né? E, inclusive, o motivo era que ele não queria deixar o lar, né? Tinha traição, isso era motivo de discussão entre o casal, mas ele não queria deixar o lar. E, em meio à conversa dela, né, ela foi narrando, fazendo uma narrativa de um período longo, inclusive, nós detectamos que havia, sim, a existência de um crime, um crime de violência moral, onde ele a ofendia com palavras, né, com termos, assim, bem pejorativos. Então, isso deu ensejo a que registrássemos um boletim de ocorrência de injúria, né? Mas, como eu disse, o crime de injúria é um crime de ação privada. Então, nós falamos para ela, olha, a senhora tem que fazer a representação para a gente dar continuidade. Ela falou, não quero, não quero, não quero que a sociedade saiba que é um pecado, né? Claro. Não quero, é que os meus, os filhos sabiam, mas não sabiam que ela estava procurando ajuda. Não quero que as pessoas comentem sobre isso, não quero prejudicá-lo, né, que também é outro termo, assim, terrível que a gente ouve sempre. Enfim. Então, ficou consignado, né, no boletim que ela não tinha interesse em dar continuidade, mas que tinha esse prazo, né, de seis meses para poder fazê-lo. De outro lado, nós oferecemos para ela também, para que ela fizesse o pedido de medidas protetivas de urgência. Esse pedido não é a delegacia que faz, é a própria vítima que requer. Então, lavramos o termo, a vítima assina, e encaminhamos imediatamente ao Poder Judiciário, que no prazo de 48 horas defere, né, e dá ciência ao autor para que saia da casa ou não se aproxime da vítima, enfim. E ela, da mesma forma, falou que não, que não tinha necessidade, que não era para tanto. A orientação foi que ela conversasse com ele, então, para que ela queria uma separação amigável, vamos dizer assim, entre aspas, e foi orientado, olha, então, você chame os seus filhos, não converse sozinha com ele, né, todo aquele trabalho que nós fazemos na delegacia com todos os casos, né, olha, cuidado, conversa, chama os seus filhos, conversa junto, pede para ele sair, se você quiser, a medida protetiva a gente faz, né, ele vai ser retirado do lar, enfim. E ela concordou, inclusive, levou, né, um exemplar da lei Maria da Penha, porque disse que gostaria de saber mais detalhes da lei, enfim. No dia seguinte, pelo que a gente apurou até agora, né, foi instaurado inquérito policial para apurar todas as circunstâncias que envolveram essa situação, e, já preliminarmente, nós já coletamos as informações de que ela seguiu o que a delegacia da mulher disse, ela chamou os filhos, os filhos passaram o dia lá, né, conversando, tentando intervir nessa situação conflituosa, e no final da tarde, início da noite, os filhos foram embora, e o casal permaneceu. Então, daí, até o evento morte, nós estamos ainda investigando e sabendo o que que levou, né, a esse ato tão brutal. Doutora, ele teve, da conversa tida com a mulher, na delegacia da mulher, em algum momento, ela chegou a declarar que ele era uma pessoa violenta, né, em momento nenhum, em momento nenhum, porque isso seria o estopim para que nós forçássemos, né, é uma declaração, forçássemos é uma palavra muito pesada, mas que nós tirássemos dela algo que desse um indicativo, né, de algum tipo de... Esse ali perigo, que pudesse exigir ali até a medida protetiva. Exato, e em momento nenhum teve. Uma mulher muito tranquila, né, obviamente, se comunicava muito bem, né, e a todo momento ela dizia que não, que o problema é que ela não suportava mais aquela vida de traição, né, de infidelidade, e que esse seria o motivador para uma tentativa de separação. Um outro caso de grande repercussão nacional foi esse caso do do Réveillon, né, da moça que despencava. Da Giovanna. Da Giovanna, que caiu. O... Como é que está esse caso, doutora? Vai, vai, vão prender o agressor? É, existe um mandado de prisão em aberto, né, então ele está sendo procurado. Mas, paralelamente a isso, o inquérito policial está em andamento, né, e tem muitas diligências a serem feitas, nós já ouvimos muitas, muitas pessoas, e estamos aguardando agora para finalizar o recebimento dos laudos, tanto o laudo do exame de corpo de delito, né, que vai ser encaminhado através do Instituto Médico Odontológico Legal, e os laudos do Instituto de Criminalística, tanto o laudo pericial do local, como o laudo do Instituto de Análise Laboratório, laboratorial, né, então são três laudos aí que nós estamos aguardando. Já conversamos preliminarmente, né, com os peritos, para que até tenhamos uma linha, né, uma linha junto, né, concomitantemente aos depoimentos que foram tomados, então nós vamos aí formando a convicção daquilo que aconteceu. Até que ponto pode prejudicar a ação da polícia esse comportamento da vítima em negar ou mesmo não lembrar, né, ah, não me lembro, tal. É, os crimes, a lei Maria da Penha, ela é muito clara quando diz que o crime de violência doméstica, ele tem que levar em consideração a palavra da vítima, a palavra da vítima, realmente é muito importante, né, nessas situações, até porque uma situação que ocorreu é, dentre quatro paredes, onde o casal estava sozinho, né, numa noite, onde havia muito barulho externo, né, a palavra dela realmente é muito importante para todo o conjunto probatório. Doutora Molina, quantas pessoas já foram ouvidas neste caso, não é, que é da estudante Giovanna Nantes, Tresse de Oliveira, e o suspeito é o namorado Matheus Jorge Tanos, que nega aí, não é, ele já foi ouvido pela delegacia, parece que mais de três horas, não é? É, preliminarmente a gente o convocou para que ele ficasse bem à vontade e desse a sua versão, a partir disso, nós vamos confrontar tudo o que ele falou com as demais oitivas e principalmente com os laudos, né, então, foi importante naquele momento que ele, que ele prestasse as suas declarações e desse livremente a sua versão. Nós já ouvimos oito pessoas, né, no dia de hoje nós temos alguns depoimentos agendados e vamos dar continuidade para concluir isso no tempo mais rápido possível. Nós temos até agora dez dias só de investigação. Claro que nós estamos falando deste caso, mas casos parecidos como esse. É mais difícil de se provar que a pessoa realmente foi agredida ou que caiu ou existe todo um trabalho de investigação, além de investigação, a senhora falou do Instituto Médico Odontológico Legal, da perícia que vai ao local e parece-me que a perícia trabalhou durante quatro, cinco horas neste local onde aconteceu esse fato então mesmo às vezes o autor negando, dizendo, olha, não fui eu, foi a pessoa que caiu diante do Instituto Médico Odontológico Legal e da perícia pode-se comprovar realmente o que aconteceu, a verdade dos fatos. As pessoas não sabem, mas a única instituição capaz, habilitada para fazer uma investigação é a polícia civil. Então nós temos preparo e treinamento para isso. Como é que é feita essa investigação? Ela é feita através de um inquérito policial. Então todos os casos sem exceção se instaura um inquérito policial. É iniciado pela notícia crime, que é o boletim de ocorrência, então que fique muito claro, o boletim de ocorrência é apenas a notícia de um crime. Então a partir daí se instaura o procedimento e aí sim vamos fazer a apuração. Então existe uma série de diligências que precisam ser feitas. A oitiva de várias pessoas, exames, perícia, enfim. Então é uma série de diligências para que a gente chegue à certeza da materialidade de como aquilo aconteceu e da autoria. Aí sim haverá a responsabilização penal do autor. E esse caso não é diferente dos 3.022 que foram relatados e encaminhados ao Poder Judiciário. Doutora Roseli Molina, quero agradecer a participação aqui no programa Tribuna Livre da FM Capital. Eu gostaria que a senhora deixasse endereço e telefone da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher e claro, que a mulher quando precise, quando precisar entrar em contato, ir até a Delegacia, para que não aconteçam esses crimes, essa violência doméstica, pessoas tirando a vida da mulher porque brigou, porque de repente traiu e aí ao invés de conversar, resolver o caso na conversa, infelizmente, às vezes tira a vida da pessoa. O que é importante dizer é que precisa haver uma mudança de mentalidade, uma sensibilização das pessoas para que haja realmente esse entendimento e se evite crimes. A Delegacia da Mulher fica localizada à rua 7 de Setembro 2421, os telefones 3384-1149 e 3384-2946. Também pode ser utilizado o telefone 180, que é um número nacional, gratuito. E, importante dizer, que as denúncias podem ser feitas de forma anônima. Nós temos ali um setor onde fazemos todas as investigações, mesmo de denúncias anônimas. que é um número que é um número que é um número A CIDADE NO BRASIL